O Inhas Ela gosta muito de viagem, pode bater que ir lá e breja Mas sempre quando chamam a mina, escuta o que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha, que o coração dessa mina vai lançar Mas se vê que não é culpa dela, se o dedo dela não custa aliança Mas é fácil dizer que sozinha, que ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua morena E fazer ela te namorar, isso todo mundo quer Você que tem a sua amiga parceira, joga a mão em cima, que é daí que eu quero ver como é que é Amiga parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira E me louca, toda amiga, eu melhor vou te dizer Não só sabe, luz da lua, geradores, meu amigo Jaulinho, meu amigo Jaulinho Amiga parceira, só se for amiga solteira A culpa é do Sandro Gama A culpa é do Sandro Gama Mas ela gosta muito de viagem, pode cá, tequila e beija Mas sempre quando chama uma mina, escuta o que o namorador não deixa Troca foi pra qualquer mulher, que o coração dessa mina balançar Mas se vê que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha, que ela rouba qualquer cena Dessa vez já não vai estar sozinha, porque todo mundo doido tá com a morena E fazer ela de namorada E fazer ela de namorada E surta o Xaulinho, cadê os ninjas, Xaulinho, cadê os ninjas, Xaulinho? Amiga parceira, só se for amiga solteira Tacinha parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira Dimensão distribuidora Do Piauí para o Moro, meu amigo Jadiel Meu amigo Bruninho Jadiel, Vaguimão Subiu, tá garoto, tá moto do Vaguimão Acelerou, acelerou, ele pegou, ele pegou, ele pegou Amiga parceira, só se for amiga solteira Amiga parceira, só se for amiga solteira